Olá galera, é sexta-feira né, chegando aí devagarzinho para mais uma dica né, estamos começando aos poucos a se aproximar cada vez mais aí de um dos concursos mais esperados no momento atual, que é o concurso do INSS, estou vendo aí a galera chegando, boa noite a todos hoje nós vamos falar, vamos começar a falar, boa noite Gorete, acerca da responsabilidade civil do Estado Fortaleza na área, isso aí beleza, então é um tema aí muito beleza Valmar, e aí tudo bem é um tema bastante cobrado aí em provas de concursos públicos, a galera vai convidando beleza Bonfim, convido os seguidores aí de vocês tá, é só colocar aí na parte de baixo compartilhar a transmissão tá, muita gente vem solicitando lá na minha página do Facebook tá, alguns temas para as revisões de vocês tá, é, neste processo de revisões, o tema que a gente escolheu hoje devido a uma alta, uma grande quantidade de pedidos, é o tema responsabilidade civil do Estado tá, é, eu sempre digo que nós temos que ter um cuidado redobrado, principalmente com algumas falas que eu costumo ouvir por aí, é muito comum eu observar de alguns candidatos em que a afirmação que sempre a responsabilidade civil do Estado, ela é objetiva, tá, nós precisamos, é, aos pouquinhos conseguir considerar isso de uma forma adequada em partes, tá, por isso, boa noite Carol, e aí tudo bem? beleza? Então, é, eu, eu sempre digo assim ó, pra que a gente possa configurar a responsabilidade civil de uma maneira geral, boa noite Lulu, tudo bem? Pra que a gente possa, pra que a gente possa caracterizar, então vou me concentrar aqui galera, é, no finalzinho aí a gente para um pouquinho pra que vocês possam tirar as dúvidas, tá, é isso aí, compartilha a transmissão pra que a gente possa difundir ainda mais esse trabalho legal, tá, exatamente o assunto que eu queria, exatamente, então vamos jogar a dura aí pra que a gente possa atender as suas expectativas, tá, olha só, a primeira coisa que a gente precisa identificar quando fala de responsabilidade civil, são os elementos necessários a uma responsabilização ou a ideia de responsabilidade, tá, a primeira coisa que a gente precisa analisar é a ideia de conduta, tá, a primeira coisa que a gente precisa observar, repito, é a ideia da conduta se houve conduta ou não do agente, eu lembro que a atuação do agente público, ela é imputada ou seja, ela é colocada na conta do órgão a que ele faz parte, consequentemente ele é colocado na conta também da entidade, ou seja, o agente quando atua, ele atua em nome do Estado, por isso que a gente diz da importância se o agente público está ou não em serviço, tá, então a primeira coisa é a conduta do agente, é o primeiro elemento caracterizador da responsabilidade civil do Estado. O segundo ponto, para que haja responsabilidade civil, existe a necessidade da ocorrência de dano, de novo, existe a necessidade da ocorrência de dano, esse dano eu chamo a atenção que pode ser um dano material, como ele pode ser um dano moral, tá todo mundo conseguindo escutar, beleza, eu acabei não perguntando, tá tudo certo, o áudio tá legal, tá, vamos se manifestando aí, por favor, então, beleza, ótimo, ótimo, ok, 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 perfeito, é, enfim, então, a gente precisa analisar a questão que envolve o dano, tá, esse dano pode ser um dano material, como esse dano pode ser um dano moral. Quando nós falamos em dano material, o que é que a gente deve observar? O dano material, ele engloba dois grandes, duas grandes diretrizes, dois grandes pontos essenciais, engloba justamente o chamado dano emergente, tá, e os chamados lucros cessantes. Então, o dano material, ele é constituído de duas grandes partes, o dano emergente e o lucro cessante. Tomemos como base um carro, um veículo, por exemplo, de uma entidade, no caso, o INSS, que venha a colidir com um veículo de um particular. Esse particular, imagine que se trate de um taxista, tá, a primeira coisa que a gente deve observar é o valor efetivo do prejuízo ocorrido com a batida, tá, isso é o que nós chamamos de dano emergente. Então, o dano emergente nada mais é do que o prejuízo efetivo. Associado a esse prejuízo efetivo, que é esse dano emergente, nós vamos em global, chamados lucros cessantes. O que isso quer dizer? O que se deixou de ganhar no período. Então, por exemplo, se houve uma batida em um taxista e isso ensejou que aquele veículo fique parado por um tempo, por exemplo, cinco dias, a administração estará obrigada não só a custear o valor do conserto proveniente daquela batida, daquela colisão, mas também o tempo em que houve paralisação da atividade deste taxista. Isso é o que nós chamamos de lucros cessantes. Então, vamos lá? Nós temos a conduta do agente, nós temos o dano e o terceiro ponto é o que nós chamamos de nexo causal ou nexo de causalidade, ou seja, o dano, ele precisa ter sido proveniente da conduta. É uma relação de causa e efeito. conduta, dano, desde que este dano seja proveniente da conduta. Dano proveniente da conduta é o que nós chamamos de nexo causal. Chamo a atenção de vocês que neste nexo causal deve estar claríssimo que tem que ser a causa direta e imediata de ocorrência do dano. Imagine, boa noite, imagine, boa noite, Luana. Então, imagine, por exemplo, que se trate de uma pessoa que está, imagine, um servidor e que está armado e que não goste, imagine, da forma como um administrado o tratou. Imagine, então, que se pega uma arma e atira nesse administrado. É lógico que existe responsabilidade civil do Estado, é lógico que existe responsabilidade civil também do administrador. Ah, mas não seria uma responsabilidade criminal, não? Também. Mas neste momento, a nossa base de estudo é a responsabilidade civil, tá? Imagine ainda que houve esse disparo com arma de fogo. A responsabilização tem que ser de quem atirou. A responsabilização não pode ser de quem fabricou a arma, de quem fabricou a bala, porque senão nós faremos uma regressão ao infinito. Então, por isso que tem que ser aquele responsável pelo dano direto e imediato relativo àquela conduta. Tudo bem? Ficou claro? Então, conduta do agente, nexo causal e dano, ou seja, o dano precisa ter sido proveniente da conduta. Aqui a gente precisa analisar e observar que quando nós falamos da responsabilidade civil de um modo geral, existe também a análise do que nós chamamos de culpa. Essa culpa, ela deve ser analisada em sentido amplo, tá? Quando eu falo de culpa, obrigado aí, a galera curtindo aí bastante. Para os que não sabem, quando você clica na tela, existem esses coraçõezinhos quase que não saem. Isso quer dizer que você está curtindo bastante aí o que eu estou trazendo para você, tá? É o equivalente ao curtir lá no Facebook, tá? Isso acaba sendo. A transmissão está ótima. Isso aí, Elze Fortaleza, muito obrigado aí, tá? Vamos então, só para tomar um pouquinho de fôlego, vamos voltar aqui à nossa tarefa, né? Vamos dizer assim. Enfim, quando você fala de culpa, nós devemos analisar que essa culpa é uma culpa em sentido amplo. Beleza, Ailton? Goiânia, massa. Uma culpa em sentido amplo. Ok, quando eu falo de culpa em sentido amplo, ela vai englobar justamente o dolo e a culpa em sentido estrito. Vai englobar o dolo e a culpa em sentido estrito, tá? O dolo é quando você tem a intenção de, ou seja, quando você almeja produzir um resultado, tá? Imagine que você quer uma batida, então você vai acelerar o carro de forma a colidir com o outro veículo. Esse é um dano que nós chamamos de dano direto, tá? Nós podemos ter também o que nós denominamos de dando, perdão, de dolo indireto ou dolo eventual, que é quando se assume o risco de, é o caso da direção sendo feita de uma forma inadequada, através do motorista estar alcoolizado ou dirigir em alta velocidade. Hoje se considera como um dolo eventual, tá? Além disso, nós temos a culpa em sentido estrito. A culpa em sentido estrito acaba englobando a imprudência, a negligência ou a imperícia, tá? Mas eu sempre digo hoje que por mais que você entenda que a imprudência, por exemplo, é uma atitude exagerada, exacerbada, como por exemplo, você ultrapassar um sinal, sempre vai recair de uma forma indireta numa ideia de omissão, porque sempre lhe falta o dever de cuidado. Uma ação exagerada sempre falta o dever de cuidado. Então, de um modo geral, acaba sempre recaindo numa ideia de omissão, tá certo? Então, isso aí vai caracterizar a ideia de culpa. Então, passado a caracterização dos elementos de um modo geral acerca da responsabilidade civil, o que a gente passa a conseguir observar? Existem dois grandes tipos de responsabilizações aí, tá? A responsabilidade civil que nós chamamos de objetiva, quando ela existir objetiva, nós não efetuaremos a aferição do último elemento, que é justamente essa culpa em sentido amplo, tá? Por outro lado, quando nós falamos em uma responsabilidade civil subjetiva, aí sim nós efetuaremos, isso aí é a galera chegando sexta-feira, né? A galera dorme um pouquinho mais tarde, então resolvi aí ingressar pra falar de um tema tão importante, principalmente quem vai fazer provas da CESP, muito importante, tá? Então, voltando aqui, quando você pensa por um outro lado, numa situação em que a responsabilidade civil é subjetiva, neste caso, nós teremos sim uma aferição de culpa. Deixa eu aqui só regular esse A aqui que está debatendo diretamente aqui na garganta, senão daqui a pouco eu não consigo mais falar. Voltando aqui. Então, presta atenção, presta atenção, se houve aferição de culpa, responsabilidade civil subjetiva. Se não existe a necessidade de aferição de culpa, responsabilidade civil objetiva. Se você pega o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, você vai ver que, assim, o dispositivo aduz. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão objetivamente pelos danos que os seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros. Então, veja o que é que eu estou te falando. Se eles respondem objetivamente, fica na cabeça, paira sempre no candidato, a ideia é que a responsabilidade civil do Estado ou de quem faça o papel desse Estado, ela é sempre objetiva. E aí vai o primeiro grande cuidado. Isso aí, isso aí, Dira, compartilhe aí com o pessoal. É isso aí, a família aí presente. Compartilhe aí com o pessoal a transmissão. Vocês também, galera que estão me seguindo, por favor, compartilhem aí com os amigos, chamem, chamem a galera para participar aqui com a gente, tá? Enfim, voltando. Quando nós falamos, cadê Cauã? Tá aqui, tá aqui embaixo, querendo assistir, doido para entrar aqui, para assistir aqui a transmissão, meu amuleto, né? Tá certo. Enfim, voltando. Galera, toda atenção, toda atenção aqui no seguinte sentido. Quando você fala de atos comissivos, o que são atos comissivos? Atos comissivos são ações praticadas pelo Estado. Claro que essas ações serão desenvolvidas através dos agentes estatais ou agentes públicos, tá? Então, atos comissivos, neste caso, sim, a responsabilidade civil do Estado, ela é objetiva. Então, neste caso que foi dito em que, por exemplo, houve uma colisão de um veículo oficial com um taxista, veja que nesta situação, imagine que se trate de um indivíduo que está dirigindo o carro de uma autarquia, no caso do INSS, ele veio e colidiu com o taxista. Neste caso, a pergunta é, houve a conduta do agente? Sim. Houve o dano? Sim, porque houve a batida. O dano foi proveniente da conduta? Sim, porque ele estava dirigindo de uma forma, imagina, estava dirigindo muito próximo, acabou colidindo no fundo do táxi. Aqui, aqui não há de se analisar se houve culpa ou não, porque eu falei como numa situação em que é um carro de uma autarquia, mas imagine que fosse uma situação de uma ambulância, por exemplo. Se houve a batida, a ambulância no caso pertencente ao Estado, se houve a batida, houve o dano, tá? Então, neste caso, o Estado estará obrigado a efetuar a indenização a este particular, no caso o taxista, independentemente da ocorrência de culpa. Neste caso, então, atos comissivos, responsabilidade civil objetiva e vai ter uma teoria que vai explicar isso. Essa teoria é a teoria do chamado risco administrativo. Isso quer dizer o quê? Em virtude do Estado, ele está como defensor dos interesses dessa coletividade, ele é detentor de diversas prerrogativas, mas ele também possui diversas sujeições, diversas restrições, diversos deveres em virtude desta condição de Estado. Neste caso, especificamente, é de ocasionou dano aos particulares, será responsável pelo ressarcimento, pela indenização a este particular. Então, repetindo atos comissivos, eu estou falando de ações praticadas pelo Estado, a responsabilidade civil, ela é objetiva, portanto, não existe aferição de culpa. cuidado, cuidado aqui. É muito comum que as provas coloquem que vigoram a teoria do risco integral. Ao invés de colocar a teoria do risco administrativo, que vigoram a teoria do risco integral. Isso não é verdade. Por quê? Porque existem situações de excludente de ilicitude, de excludente de responsabilidade. E aí, são campeãs, três grandes hipóteses. Quais são elas? O chamado caso fortuito e a força maior, de um lado. Do outro, a chamada culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima. Caso fortuito, força maior. Muito comum na situação de caso fortuito, é o caso, imagine, de um assalto em relação a uma empresa de ônibus. Eu lembro que as empresas de ônibus, imagine, eu estou aqui em Salvador, imagine que uma empresa de ônibus X ela tenha sido assaltada. É muito comum que a pessoa que tenha sofrido a perda de seus pertences, que ela ingresse com ação judicial contra a empresa. Eu lembro que nesse caso eu estou diante de uma concessionária de serviços públicos. Então, são empresas privadas, mas prestadoras de serviços públicos. Então, se diz que a responsabilidade civil, ela é objetiva. Então, observem, observem, perdão, que a responsabilidade civil, ela não é só objetiva pelo Estado em si, mas sim para aqueles particulares que desempenham atividades de natureza pública, como é o caso das concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Nesse caso, eu estou diante do que nós chamamos de caso fortuito. É uma ação alheia à vontade de quem está executando o serviço. Isso acontece também numa situação de força maior, onde nós relacionamos aos fatos da natureza, por exemplo, um dano que acaba excluindo o nexo causal. Ou seja, a conduta não foi proveniente do Estado. Ou seja, como houve um vendaval e houve a destruição, imagine, de uma casa, isso não é proveniente da ação do Estado. Se não é proveniente da ação do Estado, um vendaval é até melhor uma enchente. Como não é proveniente da ação do Estado, existe aí um rompimento dos elementos de configuração de responsabilidade. Porque eu lembro que tem que ter a conduta do agente e o dano. Essa conduta do agente e o dano tem que ter uma relação de causa e efeito. Neste caso, existe o dano proveniente de um enchente, mas não é em virtude de uma conduta do Estado. Mas aí pode surgir o seguinte. Mas Alain, imagine, numa situação hipotética número 2, que essa enchente só ocorreu porque o Estado não fez a limpeza adequada dos bueiros ou das galerias, ou como alguns chamam das bocas de lobo, a depender aí da região, já que temos pessoas de todas as regiões aí do país na aula acompanhando aí a transmissão. Então eu chamo atenção que neste caso, ver que o Estado deixou de prestar um serviço, deixou de prestar um serviço que é a limpeza adequada das galerias, dos bueiros, das bocas de lobo. Então o Estado foi omisso na execução de um serviço. Neste caso, existe responsabilidade civil do Estado por esta omissão, que é a interrogação que vai vir na sua prova, ou pode vir na sua prova, né? Neste caso, observe que eu não estou me referindo a um ato comissivo, ou seja, uma ação, mas sim a um ato omissivo, que é a falta de execução do serviço. No caso, repetindo, a limpeza das galerias, das bocas de lobo. Então o que é que eu preciso que você entenda aí? Nesta situação, quando eu estou diante de uma omissão do Estado, caneta brega, 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 vou aproximar, hein? Pra você não perder a questão de a mais. Qual é a caneta brega? Atos omissivos, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva. A responsabilidade civil do Estado é subjetiva quando se trata, ou quando existem, atos omissivos. Vai vigorar aí não a teoria do risco administrativo, mas sim a teoria da culpa administrativa, tá? Porque neste caso, por que culpa administrativa? Porque se a responsabilidade civil do Estado, neste caso, ela é subjetiva, eu preciso fazer aferição de culpa, ou seja, eu preciso analisar se de fato o Estado não prestou o serviço de limpeza das galerias. Tudo bem? É isso que você precisa estar atento. Teoria do risco administrativo, atos comissivos, responsabilidade objetiva. Teoria da culpa administrativa, atos omissivos, responsabilidade civil do Estado subjetiva. Caiu teoria do risco integral errado, porque o Estado não responderá se houver caso fortuito ou força maior, além da culpa exclusiva da vítima. É o caso, por exemplo, de alguém que se joga, imagine, de um viaduto em cima de um carro do Estado. Neste caso, ou nessa situação, eu estou diante de culpa exclusiva da vítima, não há de se falar de responsabilização do Estado. Ok? Para que a gente finalize essa dica de hoje, vem ainda o seguinte. Todas as vezes que o Estado estiver atuando, eu estou diante de uma responsabilidade civil objetiva, por atos comissivos agora, porque você já entendeu que se falar que é sempre a objetiva está errada, porque existem os atos omissivos. Tudo bem. Mas agora eu estou falando de atos só comissivos, só de ações. Neste caso, a responsabilidade civil do Estado é sempre objetiva? A resposta é não, novamente. Pelo seguinte, porque essa responsabilização é para aqueles que desenvolvem atividades de natureza pública. Então, se você pega um banco estatal em que ele está em uma situação em que ele está submetido a regras de mercado, o regime ao qual ele se aplica, o regramento ao qual ele se aplica, é um regramento de direito privado. Se este regramento é um regramento de direito privado, a responsabilidade civil deste banco estatal, ou seja, deste banco que pertence ao Estado, será subjetiva. Então, por atos comissivos, a responsabilidade civil do Estado, ela será sempre objetiva? Também não. Por conta das empresas públicas, das sociedades de economia mista, que atuam no domínio econômico. Quando elas estiverem atuando neste domínio econômico, a responsabilidade civil será idêntica à das empresas privadas. E o particular agindo sozinho também... Carol, explique melhor a pergunta. Agindo sozinho, em que circunstância? Porque a gente está falando, chama a atenção, da responsabilidade civil do Estado. Você fala a responsabilidade civil de qualquer particular? Se for, sim. Se você estiver adiante de um banco privado qualquer, em relação a um outro particular, ou seja, se a relação for só entre particulares, a responsabilidade civil é subjetiva, que é a regra, inclusive, quando o Estado não está envolvido. Pelo menos isso como regra. É essa a pergunta, Carol, se manifeste aí, senão eu elucido uma explicação mais específica. Ah, então ótimo, beleza. Então esclareceu, tudo certinho? Antes de abrir para as perguntas, só mais um detalhe. Mais um detalhe. É apenas o Estado que tem responsabilidade civil objetiva ou eu posso ter particulares que também tenham essa responsabilidade civil objetiva. Como eu disse para vocês, eu tomei como exemplo as concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Por quê? Porque são particulares que desenvolvem atividades de natureza pública. Num caso como esse, eu estou diante de uma situação em que a responsabilidade civil é objetiva. Beleza, galera? Então é isso. Mais uma vez, eu queria trazer alguns pontos aqui. Hoje seria a aula envolvendo a situação entre crise política e concursos públicos. Nós resolvemos adiar essa aula. Estou trazendo aqui agora para vocês ao vivo a nova data. A nova data entre a aula de Alain Vinícius e o professor Ormã Ribeiro será no dia 17 do 5. É uma aula beneficente onde nós trataremos da ideia de crise política e concursos públicos. Temos uma situação, uma votação bem importante no domingo no país. Enfim, nós trataremos disso no dia 17 do 5. No acerto de concursos será um quilo de alimento. Além disso, eu gostaria de chamar e convocar aqueles que querem assistir uma aula envolvendo nacionalidade, direitos políticos. Amanhã estarei fazendo essa aula presencial no acerto envolvendo resoluções de questões de direitos da nacionalidade e direitos políticos. Temas muito cobrados em concursos públicos. Alain, eu não sou da turma. Será na turma do TRE? TRE avançado. Alain, não sou da turma. Posso assistir? Se quiser, vai lá. Chega lá no teu acerto que a gente faz uma autorização especial para que você assista essa aula. Quanto ao mais, galera, existe alguma dúvida aí acerca da responsabilidade civil do Estado? Manifesta aí muita gente que acabou caindo, né? Está caindo e voltando. Gostaria aí de agradecer a confiança de estarem aí esperando uma aula que começou às 11 horas. Que horas, Jululú? Amanhã a aula começa. Muito obrigado, Alain. Beleza, Carol? A aula começa às 13h30. Boa noite, Carol também. Caroline agora, Serpa. 13h30 às 17h30. Não tem problema não. Pega aí, Carol, a retransmissão, tá? Daqui a pouquinho você dá uma olhada. O tema é responsabilidade civil do Estado. Foi um dos temas que você, inclusive, solicitou na minha página do Facebook, tá? Vou deixar aqui a página do Face. Nós estaremos fazendo revisões cada vez mais frequentes, principalmente aí voltado àqueles que vão fazer o concurso do INSS. Aí você vai falar assim pra mim, alguns. Ah, Alain, mas eu não vou fazer o concurso do INSS. Eu chamo a atenção que o INSS acaba sendo sempre a base da revisão. No entanto, eu estou diante... Beleza, Lulu? Beleza, Carol? Eu estou diante de uma situação em que o concurso é um concurso da SESP. Então, por exemplo, o tema que nós escolhemos hoje, que é responsabilidade civil do Estado, quem vai fazer prova de polícia, polícia federal, polícia rodoviária federal, provas relacionadas a tribunais, é muito cobrado essa situação de responsabilidade civil do Estado no direito administrativo, tá? Deixando aqui minha página no Facebook, facebook.com barra prof.alanvinicius. Boa noite, super grata, Cauã, rumo à aprovação. Isso aí, boa aula. Beleza, obrigado, gente. Então, vamos lá. Vamos lá. Quem gostou da aula aí, levanta a mão. Bora! Quem quer ser aprovado aí, levanta a mão. Vambora! Eu gosto sempre de finalizar minhas transmissões com essa alegria. Então, levanta essa mão. Muito massa a aula, legal. Então, quem gostou, diz aí, curte aí. Vou deixar aí um minuto você me dizendo quem gostou e, principalmente, eu quero ver quem quer ser aprovado no concurso público. Quem é que quer ser servidor público federal, estadual, municipal? Levanta essa mão, galera. Vambora! Levanta! Levanta! Energia positiva! Estamos quase meia-noite e vocês aí ligados merecem ser aprovados. Estamos juntos, galera. É caneta brega no cérebro e rumo! A complete! A aprovação! Beleza, galera! Estamos juntos. É com essa alegria que eu quero ver vocês sendo aprovados no sonho de vocês. Nada pode conter o seu sonho. Se você quer, se você quer, você pode e eu estarei sempre com você para quando você pensar que está cabisbaixo de eu levantar a sua cabeça, de eu levantar e puxar você sempre para essa vitória. Beleza? Estamos juntos, galera. Rumo à aprovação. Um grande abraço e até a próxima transmissão. Um abraço! Valeu, galera!